E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337, pra quem não me conhece, eu me chamo Rian, e seguinte pessoal, nos últimos dias eu venho dizendo para vocês nas redes sociais que eu tinha uma novidade muito, muito grande pra anunciar aqui no canal, e finalmente esse dia chegou. É com muito prazer, é com muita felicidade que eu oficializo para vocês que agora eu sou um streamer oficial pela INTZ eSports. Pra quem me acompanha já faz um tempo, sabe que há pelo menos dois anos eu me dedico muito aqui no YouTube para todos os dias trazer vídeos de CSGO para vocês, vídeos de qualidade, com conteúdo, sobretudo relacionado ao jogo. Todo esse trabalho não foi em vão, eu consegui conquistar em 2018 um grande espaço aqui no YouTube, no ano de 2018 nós conseguimos ultrapassar a meta de 200 mil inscritos, mais de 40 mil seguidores no Twitter e quase 20 mil seguidores no Instagram. Só no mês de dezembro foram mais de 30 mil novos inscritos no canal Cachorro337 e um total de mais de 2 milhões e 500 mil views, é muita coisa cara. E agora eu vou em busca de um novo desafio, eu quero criar conteúdo para vocês não só aqui no YouTube com os vídeos, como também fazendo live streams de CSGO. Só que calma, os vídeos aqui no canal não vão acabar, pelo contrário, teremos mais vídeos ainda, porque 2019 é foco total. E eu quero agradecer de verdade pela INTZ ter me dado essa oportunidade de ser um streamer oficial por esse time gigantesco, talvez até o maior do Brasil, com uma estrutura fenomenal. Então eu convido todos vocês a assistirem as minhas live streams, que serão diárias, lá na NemoTV. Cara, se você ainda não conhece essa plataforma, ou se você tem algum tipo de preconceito, tire essa mentalidade, acesse a NemoTV pelo primeiro link da descrição. Vamos tentar bater pelo menos mil seguidores ainda hoje, eu tenho certeza que a gente consegue. E no exato momento que eu estarei postando esse vídeo, eu estarei fazendo uma live de CSGO jogando com vocês. Então, se você tem o sonho de jogar comigo, chegou a sua grande oportunidade. Obviamente que dificilmente eu irei conseguir jogar com todo mundo, mas eu irei dar o meu máximo para jogar com o maior número de inscritos possível. Obviamente que nas minhas lives eu não vou só jogar, eu sou um cara viciado em skins. Então lá eu vou abrir caixas, conversar com vocês, tirar dúvidas sobre o mundo das skins de CSGO e talvez eu faça até alguns sorteios. Pra começar com o pé direito, que tal um sorteio de uma AWP Asimov? Então, todo mundo que me seguir lá na NemoTV, tira uma print mostrando que você tá seguindo meu canal lá na Nemo e manda pra mim lá no Twitter, beleza? Eu irei salvar o perfil de todo mundo que mandaram essa print e daqui 24 horas eu irei sortear algum perfil e o perfil sorteado vai levar uma linda Asimov pra casa. Então não perca tempo, eu dei diversos motivos aí pra você me seguir lá na NemoTV. A plataforma é top e junto com a INTZ eu vou crescer demais lá também. Galera, além de streamer e youtuber pela INTZ, e aqui em primeira mão eu irei revelar para vocês qual o quinto jogador da MIBR. E sim, pessoal, o quinto jogador da MIBR é o Phelps. O Phelps que nos últimos meses estava jogando pela INTZ junto com o Cielo, o Xande, o KNG e o Horv. Obviamente que é uma grande perda, afinal o cara é um monstro no CS, dá muita bala, mas não vamos ficar de mãos atadas. Nesse vídeo, além de anunciar a minha entrada na INTZ como streamer e youtuber, e também que o Phelps é o quinto player da MIBR, eu irei anunciar também que irão atuar pela INTZ no ano de 2019, e agora com 100% de certeza. 100% de certeza mesmo. É 100% de certeza mesmo, mesmo, mesmo. Pessoal, quem irá substituir o Phelps é o Destiny, que pra quem não conhece, ele tem uma, mano, experiência longa demais, tanto no cenário nacional quanto no cenário internacional. Nos últimos anos, aqui no Brasil, o Destiny passou por grandes equipes, Caged Star, G3X, Virtui. Ele ganhou muito destaque no último semestre de 2018, atuando pela Team Wild, é porque atuando pelo time da Team é meio... É, é como se fosse uma redundância bilingue. É. Da hora, né? International. International, exato. Enfim, no último semestre de 2018, o Destiny ganhou praticamente tudo junto com a Team Wild, talvez tenha sido o melhor jogador atuando no Brasil aí no último ano, e ele também tem experiência internacional, ele atuou já na Luminosity Gaming, na Immortals e na Temp Storm. Então, com certeza, foi uma ótima edição pra equipe. E a outra mudança da Line Up é a troca do Horv pelo Yel. O Horv continua na equipe, porém, agora como sexto player, então sempre que a NTZ precisar, o Horv estará lá disponível. E o Yel agora joga pela NTZ, ele também tem uma vasta experiência, tanto nacional e internacional, afinal de contas, acho que nos últimos anos ele jogou pela equipe da Luminosity Gaming, jogou contra os melhores times do mundo, contra os melhores jogadores do mundo, conquistou diversos títulos e também ótimas colocações em grandes campeonatos. Esse cara vem pra agregar bastante, mano, bastante, bastante mesmo. No último dia 7, a equipe de CSGO da NTZ embarcou para a Polônia. Eles vão ficar um tempo lá fazendo bootcamp e depois, a partir do dia 22, começa o Minor das Américas. Além da NTZ, temos outros três times brasileiros competindo, no caso, a 2-1, a FURIA e a Imperial. Mas eu, e tenho certeza que muitos de vocês, estamos à torcida pela NTZ. Tenho certeza que esse time tem total capacidade de conquistar essa vaga. E, cara, eu acredito firmemente que teremos a NTZ no próximo Major. E eu estarei aqui sempre pra passar todas as informações pra vocês, deixar vocês atualizados e aproximá-los do time de CSGO. E estarei também aqui pra criar muito conteúdo, não só no YouTube, como também lá na Nimo, que é uma plataforma muito boa, cara. Eu confesso que quando eu não conhecia muito bem, eu era meio pé atrás, só que agora que eu realmente entrei na plataforma, dei uma estudada, vi o quanto essa plataforma é boa e o quanto ela tem potencial de um dia se tornar a maior de todas. Então não perca tempo, se você gosta dos meus vídeos, se você gosta do canal Cachorro 1337, primeiro link da descrição é o meu canal da Nimo. Não perca tempo, nesse exato momento deve estar rolando uma live, ou deve estar pra começar. E é isso aí, galera. Muito obrigado pelo apoio que vocês têm me dado nos últimos meses. Sem vocês, nada disso seria possível. Eu tô muito feliz de entrar numa equipe tão grande como a NTZ. E eu garanto que eu vou vestir essa camisa com muito amor e muita dedicação. Quero lembrar também que aqui no canal Cachorro 1337, eu posto vídeos todos os dias, às 19 horas. Então não perca tempo, se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias nesse horário para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Eu e o Renan vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!